Vá, valendo de novo, vacinação, vá! É letra por letra, F, vá! A, C, I, N, A, C, S, V, L, A, C, S, V, L, A, A, O, D, R. Sai, aí você, vai, 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 vai. A palavra é... Alcunha, valendo! Como é? Alcunha! A Acabou o programa! Sexta-feira tem mais Soletrando!